Santa Casa e Você, apoio, Paster, Medicina Diagnóstica, Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em Plano de Saúde. Home Life, Assistência Domiciliar em Saúde e Multimagem, Diagnóstico por Imagem. Santa Casa e Você, apoio, Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em Plano de Saúde. Home Life, Assistência Domiciliar em Saúde e Multimagem, Diagnóstico por Imagem. Paster, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Paster Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente e Pré-Grande de Cubatão e Guarujá. Paster, mais completo ainda. Olá, telespectador, boa noite. Programa Santa Casa e Vocês está no ar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece ficção científica, mas em alguns países do mundo já é realidade. O que é? É o tratamento de doenças 100% em domicílio. Para contar um pouco mais desse futuro próximo que no Brasil já também existe, a gente recebe hoje aqui nos estúdios o diretor da Homelife, doutor Jorge Tadeu Rogas. Muito boa noite. Bem-vindo ao programa em 2016. Nova silhueta, parabéns. Obrigado. Boa noite. Com esforço, obrigado. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, discutir um assunto que é interessante, é fascinante, ao mesmo tempo é algo que o Brasil tem que começar a enxergar. Jorge Tadeu, as pessoas hoje já se tratam 100% em casa, não tendo que ficar mais nos hospitais? Hoje, dentro da inteligência que foi já estabelecida no Brasil em saúde no domicílio, já é perfeitamente possível você tratar, curar e melhorar a condição de saúde de pessoas 100% dentro do domicílio, com exceção de procedimentos que necessitam de um ambiente hospitalar para serem realizados, notadamente procedimentos cirúrgicos, somente. Tirando isso. Tratamento clínico, tratamento medicamentoso, pode ser conduzido 100% dentro do domicílio. E como que esse tipo de tratamento começou a chegar no Brasil com mais força? É um modelo europeu, norte-americano? É um modelo mundial? O modelo brasileiro, ele é muito parecido, na questão da assistência domiciliar, ele é muito parecido com o modelo americano. Por quê? Porque ele tem uma maior participação da iniciativa privada. O modelo europeu é um modelo que tem um cunho público muito grande. Os sistemas de saúde de alguns países atuam fortemente nessa saúde no domicílio. O modelo americano é um modelo focado no segmento privado. O sistema público dos Estados Unidos tem muito pouco de saúde domiciliar, no que diz respeito a tratamento. Prevenção, eles já estão bem avançados. Então, o modelo brasileiro, ele é muito parecido com o americano e ele surgiu por conta do aumento do custo, do aumento da sinistralidade das operadoras de saúde e que enxergaram na medicina domiciliar, no atendimento domiciliar, uma forma de contenção desses custos e racionalização das suas despesas. Nesse viés, trabalhar a prevenção é o caminho para esse tipo de pessoa não precisar, não necessitar de um atendimento domiciliar? Sem dúvida. Está muito claro que o segmento surgiu por conta dos custos, evoluiu como uma alternativa terapêutica e hoje faz parte da base estratégica de uma operadora de saúde que pretende ter saúde financeira e bons resultados no que diz respeito ao atendimento do seu cliente. Está muito claro que hoje a atenção domiciliar é muito mais estratégica do que tática. Ela era tática no começo, focada só na economia e hoje não. Hoje ela é estratégica. Uma boa atuação preventiva ou até promocional em saúde muda significativamente o resultado de uma operadora, por exemplo. A gente poderia dar um exemplo do que você está falando, um exemplo hepático, por exemplo, o hipertenso? Sem dúvida. Hoje, a gente fala, antigamente se falava muito, usando o termo em inglês, do case management, ou seja, a gestão do caso, o paciente tem um infarto, um derrame, eu cuido daquele caso, personalizado. Hoje se fala muito estrategicamente em disease management, ou seja, na gestão da doença. O que eu posso fazer com a minha população de hipertensos? O que é diferente do que eu posso fazer com a minha população de hipertenso e diabético? Ou só diabético? Eu tenho que criar estratégias de massa. Economicamente está provado que um hipertenso, se eu trabalhar a gestão do paciente hipertenso, enquanto ele ainda não tem sequelas dessa hipertensão, por exemplo, o hipertenso que toma lá três, quatro medicamentos e toma de forma irregular. Ninguém controla esse medicamento, ninguém controla se ele está tomando ou não, se ele está comprando medicamento ou se alguém está fornecendo. No que isso culmina? Num derrame. Aí eu vou cuidar a consequência da hipertensão maltratada. Ou seja, investir nesse paciente, enquanto ele ainda não tem as consequências, sem dúvida é exponencialmente mais econômico e mais rentável para o paciente, para a família dele, para o governo, para o país e para a operadora, do que eu cuidar dele quando ele é um acamado, sequelado de um derrame cerebral. Você falou nessa rede de atores nesse cenário. Isso passa por uma política de governo, porque é acompanhar esse hipertenso, é saber se ele está tomando remédio, se ele está retirando remédio, se o remédio que ele está tomando é adequado para aquele problema que ele tem. Então, não é só um problema de uma operadora, por exemplo. É uma questão de política de saúde. É uma questão de evolução de estratégia. O Brasil precisa evoluir na sua capacidade de gestores. Na minha opinião, e é uma opinião pessoal, na média o nível de gestão brasileira é ruim. Nós temos excelentes exemplos de gestores e de gestão, mas a nossa média é ruim. Vide o que está acontecendo no cenário político. Nós não estamos evoluindo pouco ou involuindo só por causa de roubo. O roubo já existe desde o império, desde a colônia. Não mudou nada. Talvez mudaram as cifras, mas o modelo não mudou. O problema é que nós temos saída e pior. Nós não temos gestão. Então, você coloca um sujeito para liderar um determinado segmento que não faz a menor noção, a menor ideia do que ele está fazendo ali. E onde você deveria ter técnicos. E não simplesmente indicações políticas para poder ter moeda de troca. Então, o Brasil carece de gestão. No sistema público, isso é o privado. O privado está tentando dar exemplo. O público, não. Todos estão envolvidos. Eu não gosto muito de... Parece meio pedante falar termo em inglês, mas a gestão americana, o modelo inglês de gestão, ele tem um conceito muito legal que se chama stakeholder. Stakeholder, se a gente traduzir, é quem está segurando a carne, quem está segurando o bife. Traduzindo de maneira um pouco mais didática, é quem está envolvido com aquela carne. Ou seja, o que é o stakeholder de uma empresa? Por exemplo, uma farmácia. Quem são os stakeholders da farmácia? É o dono da farmácia. É o cliente que compra o medicamento. É o funcionário da farmácia, o farmacêutico. É o fornecedor da indústria de laboratório. Todos esses estão interessados naquele bife. Então, num paciente, num cidadão brasileiro, quem são os stakeholders do cidadão? O governo, a empresa que ele trabalha e que investe nele como colaborador, a família dele, que depende do salário dele para poder ter uma qualidade de vida. Então, criar esse conceito do stakeholder, a gente ter esse conceito de que muito mais pessoas estão envolvidas e têm interesse na saúde do cidadão do que simplesmente a família dele. É um conceito completamente diferente que no Brasil está demorando para essa ficha cair. É completamente diferente. A gente tem exemplos práticos atuais. Essa questão da indústria, usando um exemplo de fora, essa questão da mudança da lei de impostos de turismo, não tenho a menor dúvida de que quem teve essa brilhante ideia de aumentar a taxa para quem viaja para fora foi alguém que falou não, se eu aumentar a taxa, eu vou estimular o turismo nacional. Como se isso fosse simples assim. Como se fosse a solução mágica para um problema que não é esse. Não é assim. O cara vai fazer, olha, eu viajava 20 dias internacional, aumentou 30% do meu custo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou viajar 14% e vou continuar viajando para fora. A conta é a mesma. Então, na verdade, o trabalho é isso. Espera aí, quem são os stakeholders de uma viagem nacional? Ah, é o turista, é o cara que vende o artesanato na cidade, é o comércio, é o dono do hotel. Espera aí, como eu posso fazer para todos esses se envolverem e terem interesse naquela viagem? Caminharem para o mesmo lado. Isso é gestão estratégica. Não se resolve em quatro anos. Não se resolve em dois anos. Então, a gente precisa de um governo ou de uma liderança que não se interesse somente por quatro anos ou por dois anos. E isso preocupa um pouco, Guto, porque se você pensar no modelo privado, você já encontra, hoje, grandes executivos querendo trabalhar dois anos em cada empresa. É aquele executivo de projeto. Eu entro numa empresa, trabalho dois anos por projeto e vou para outro lugar. Será que esse é o caminho? Os americanos já estão revendo. Eles já estão voltando a se interessar por pessoas que queiram fazer um projeto de longa permanência Criar uma filosofia de trabalho. Fidelizar, se comprometer. Isso faz a grande diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Eu brinco usando uma frase popular de gestão de pessoas, um dito popular que é assim, que a galinha ela está envolvida com o omelete. Ela sai de dois ovos, três ovos, perde dois pintinhos e faz o omelete. O porco está comprometido com a feijoada. Para sair a feijoada, ele vai perder orelha, vai perder pé, vai perder uma série de coisas. Então, eu acho que nós precisamos de pessoas, tanto no público quanto no privado, no dia a dia, na nossa família e na atenção e saúde domiciliar também, muito mais comprometidas do que envolvidas. Na questão da pessoa, o que a pessoa pode fazer para se ajudar numa situação como essa? É também se esforçar, se alimentar bem, fazer uma atividade física, trabalhar em função dela mesma? Eu acho que ela tem que se comprometer com a vida dela, com a saúde dela. Eu mesmo agora passei por uma mudança de hábitos grande na minha vida porque eu resolvi me comprometer com o resultado do que eu quero chegar. E o problema é que assim, a gente ainda está, o Brasil está num processo de maturidade, onde a gente ainda não consegue enxergar o longo prazo. Então, eu trabalho hoje para trabalhar amanhã. eu estou nessa empresa e seja o que Deus quiser, eu cuido da minha família até onde eu posso. A gente ainda tem essa cultura de curto e médio prazo. Quando, na verdade, você pensar numa atividade física visando aumento de longevidade, diminuição de risco de doença, eu tomar o remédio hoje para não ter uma consequência amanhã, depende ainda de um processo cultural que a gente ainda está em processo de evolução. Nós vamos para um rápido intervalo. O Santa Casa e você voltam em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur, Medicina Diagnóstica, possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, Medicina Ocupacional e um serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TVcom traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções, por isso investimos em equipamentos e profissionais qualificados. nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Corta. Programa Santa Casa em Você já está de volta na edição de hoje. Hoje eu recebo aqui o diretor da Home Life, Dr. Jorge Itadeu Rogas. Jorge, a gente está falando no primeiro bloco da importância da prevenção e de uma coisa que a gente via no futuro, que hoje já acontece no Brasil, nem tanto, mas ao redor do mundo sim, que é o tratamento de doenças em casa, também o atendimento de pessoas que sofrem algum tipo de intercorrência, um acidente, por exemplo. Nessa parte de receber a pessoa em casa, qual é o protocolo que deve ser seguido, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente, que teve várias fraturas, a partir do momento que ela é liberada do hospital? Bom, considerando que seja uma pessoa que tenha indicação de algum tipo de atenção domiciliar, hospitalar, geralmente o que se faz é, com o paciente ainda em ambiente hospitalar, você, a equipe da assistência domiciliar vai até o paciente, analisa o quadro dele e cria um plano terapêutico, um plano terapêutico específico para as necessidades que ele vai ter. Ele vai precisar de fisioterapia? Ele tem algum curativo para fazer? Ele precisa de algum equipamento? E aí, de acordo com a complexidade disso daí, a gente complementa com a avaliação do domicílio. Ah, por exemplo, vamos supor que seja um paciente que vai precisar de um ventilador, de um respirador na casa, um respirador. Esse paciente vai precisar de uma tomada que seja trifásica, e a gente vai ter que orientar que antes de ele ir para casa, que seja criada uma linha trifásica para poder conectar lá o no-break, que vai sustentar o respirador. Vamos supor que seja um paciente que precisa treinar marcha, porque ele fraturou a perna e ele vai ter que caminhar. Então, a gente vai orientar que na casa, se tiver alguma rampa escorregadia, a gente coloque uma lixa, a gente coloque uma barra para o paciente se apoiar. Então, a gente procura gerar uma adaptação física para adaptar essa chegada do paciente, dessa nova realidade de vida dele, seja ela momentânea ou não. E, além disso, a gente também tem que trabalhar a adequação e a adaptação da família, dos amigos, do ambiente pessoal do paciente, para que ele tenha o acolhimento necessário desse novo momento. Porque muda tudo e a família é parte importante nesse acolhimento e na condição dessa nova vida, mesmo que seja por um período de recuperação. A gente costuma dizer que a família é parte de fato. Eu costumo dizer que quando um familiar nosso fica doente, gravemente enfermo, de alguma maneira todos os familiares ficam doentes juntos. Então, cada um do seu jeito. Um fica mais ansioso, o outro fica mais choroso. Um quer ficar muito perto, o outro tem um pouco de receio de ficar perto. Então, cada um sente a doença de alguma maneira. Então, a gente tem que pegar esse contexto inteiro, todo esse ecossistema ali, e de alguma maneira torná-lo positivo, sinérgico com a recuperação do paciente. Você tocou num ponto importante, quer dizer, não é só o paciente receber a alta e ir para a casa. A casa tem que estar antes preparada para receber esse paciente. Por exemplo, se for uma casa de dois pavimentos, ele provavelmente vai ter que transferir o local onde ele dorme, onde vai entrar a cama cirúrgica, por exemplo, para o andar térreo, para ver o menos estresse possível dentro da... A gente tem vários pacientes que a sala virou o quarto da família. Vários, vários casos assim, justamente porque são dois pavimentos. A gente tem casos em que a gente pede para a família pintar o ambiente, porque está com muita umidade, com algum problema. Nós já tivemos situações, uma situação muito interessante, de uma criança que ela morava numa palafita sem esgoto, sem nada. E isso esbarrava na elegibilidade, né? Você não tinha condições de dar a assistência ao domicílio, porque não é um domicílio de fato, infelizmente. Não tinha umas mínimas condições. Exatamente. O que aconteceu? A comunidade local se adaptou, trouxeram aquela família para uma casa na parte calçada, com esgoto. Onde já tinha uma infraestrutura... Adaptável e elegível. Aí a criança foi atendida ali, até a alta. Quando ela recebeu a alta, ela voltou para a casa dela. E se recuperou. E se recuperou. Então, tem isso também, né? A gente tem, infelizmente, hoje, por exemplo, existem algumas regiões isoladas da nossa Baixada que a gente não consegue atender porque o Poder Paralelo não permite. Isso é realidade. Eu já tive até conversa com alguns vereadores, com algumas autoridades de alguns municípios da nossa Baixada Santista, para a gente tentar criar alguma forma, porque você está prejudicando o morador daquela comunidade. Em relação ao perfil, qual é o perfil hoje do paciente que usa o serviço de home care? É mais o idoso ou é esse exemplo que a gente acabou de conversar, que é a pessoa que sofre algum tipo de acidente? A gente tem grupos, né? Eu acho que existem segmentos da atenção. Existe o grupo dos sequelados de doenças crônicas, derrame, infarto, assim por diante. Existe o grupo dos idosos portadores de doenças crônico-degenerativas, Alzheimer, Parkinson. Existe um grupo muito importante de crianças que são portadoras de síndromes que geram alta dependência, síndromes genéticas ou não. Existe um grupo de pacientes que precisam de um atendimento temporário, por exemplo, pacientes que precisam tomar antibiótico por um período prolongado e ao invés de tomar antibiótico no hospital, tomam em casa. Existe um grupo de pacientes que são sequelados de acidentes e que você entra com um trabalho de reabilitação. E existe um grupo ainda um pouco incipiente, que agora está começando um pouco mais, que é o grupo de cuidados paliativos, que são aqueles pacientes portadores de doenças terminais, incuráveis, e que a gente tenta trabalhar no domicílio a terminalidade. Esse é um trabalho ainda embrionário, ainda inicial, porque por uma questão cultural, nós vivemos numa sociedade latina, né? Em que a terminalidade ainda não é muito bem trabalhada. Então a gente precisa evoluir um pouco mais a maturidade de que a vida tem sim começo, meio e fim, e tentar trabalhar isso dentro do domicílio. Hoje ainda há uma tendência de que essa pessoa seja colocada no hospital. E aí eu acredito que em casa a gente dá uma dignidade melhor para esse final de jornada que todos nós teremos, né? Sem dúvida. Mas é sem sombra de dúvida. Eu acho que perto da família as coisas ficam menos pesadas. Sem sombra de dúvida. Não é fácil, porque é um peso muito grande para o familiar que está vendo, que está participando ali, mas sem dúvida o paciente ganha muito com isso. A gente está chegando no final do programa, doutor. Como médico e eu como jornalista não poderia deixar de fazer essa pergunta. O que você está achando dessa questão do Zika vírus? Está assombrando praticamente o mundo? Faltou planejamento? Falando das autoridades brasileiras, A gente não acreditou na força do mosquitinho mais uma vez? Eu acho que o mosquito é uma derrota para a nossa sociedade, porque na década lá de 50 a gente conseguiu extinguir a presença do mosquito com ações que foram feitas, né? Não sei nem até se foi antes da década de 50. E infelizmente ele foi um mosquito que se adaptou e reemergiu dentro da nossa sociedade. Agora, em relação especificamente ao vírus, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática. Nós, seres humanos, cientistas ou não, ainda conhecemos muito pouco da nossa natureza. Existem inúmeras espécies de micro-organismos, de seres vivos, sejam vegetais ou animais, que ainda são desconhecidos da humanidade. O zika é um vírus já conhecido há muito tempo, ele tem esse nome porque ele foi descoberto numa floresta chamada zika na África, né? Mas foi ignorado, ninguém achou que ele teria grande... Agora, eu acho que nós ainda teremos doenças aí novas, infectocontagiosas, vindas da natureza, vindas do caráter mais selvagem da natureza, que vão surgir aí de maneira cíclica. Agora, se a gente conseguir trabalhar o veículo que seria o mosquito, a gente não teria essa doença na zona urbana. Ou seja, trabalhar para erradicação acho que não é tão difícil, né? Exatamente. Agora, que a humanidade vai enfrentar ciclicamente, de maneira cíclica e constante, novas ameaças vindas dessa interação com o mundo mais selvagem, não tem a menor dúvida. A saída, então, para a gente se defender e se proteger é um investimento na pesquisa? Ah, sim. Tem que pesquisar a vacina do vírus, tem que pesquisar formas de se erradicar o mosquito e o transmissor, né? E tentar isolar. Agora, o que preocupa a nos zika é que a cada dia essa se imagina, ah, passa no leite, passa na relação sexual, passa... Então, o fato dele ter múltiplos meios de transmissão e não só o mosquito preocupa bastante. E é uma coisa nova, né? Esse tipo de situação, hoje na imprensa saiu que um sujeito na Colômbia já tem a dengue, o zika e o chikungunya junto. Quer dizer, o que pode acontecer na sequência? Porque o grande preocupação do zika não é nem o quadro clínico do infectado, porque o quadro viral até é brando, até é ameno, até mais tênue do que o da dengue. O grande problema é essa questão da microcefalia. E é a mesma coisa que, se a gente for analisar, é da rubéola, da toxoplasmose, outras doenças infectocontagiosas cuja manifestação clínica aguda nem é tão grave, tão exuberante, mas quando acontece numa grávida, numa pessoa que tem um outro ser vivo em processo de maturidade, a coisa se agrava, como, por exemplo, a microcefalia, no caso da rubéola e da toxoplasmose, outras consequências que acontecem quando essa doença é transmitida de forma congênita lá na gestação. Então, o grande problema do zika vírus é essa questão da microcefalia, porque ele como vírus... A pessoa que fica cometida do vírus é como se tivesse uma dengue. Um quadro viral, uma gripe, um quadro viral, uma virose, não é tão preocupante. O programa Santa Casa e Você dessa semana fica por aqui. Jorge Tadeu, eu queria te agradecer demais a presença. Volte mais vezes. Feliz Ano Novo. Muito obrigado, Guto. Eu gostaria de mais uma vez agradecer aos telespectadores pela atenção. Sou sempre à disposição e um ótimo ano aí para todos nós. Santa Casa e Você volta na próxima semana. Até lá. Santa Casa e Você. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200 2226-6200 1226-6200 2226-6362-6300 3226-6800 4226-6300